Boa noite, vamos dar início a nossa revisão para o Enem, essa parte de física hoje, resolvendo aqui algumas questões, lembrando alguns assuntos e mais na frente nós também vamos falar daqui uns 30 minutos, a gente fala sobre o sistema de correção da prova do TRI, ok? Então vamos iniciar a nossa aula. Vocês estão vendo aí a primeira questãozinha aí, que é sobre a parte de polarização, ok? Beleza? Então nós vamos entrar nisso daí, ok? Está tudo ok aí? Então ele diz o seguinte, o polaroide é um material familiar devido ao seu uso em óculos de sol, assim os óculos impedem que a luz que esteja polarizada horizontalmente chegue aos nossos olhos. A luz do sol não é polarizada, mas uma quantidade considerável de luz solar polarizada horizontalmente se origina da reflexão em superfícies horizontais, como a superfície de um lago. Os óculos de sol reduzem o ofuscamento, pois são projetados de forma que o eixo de transmissão do polaroide esteja orientado. Então vamos lá, primeiro vamos ver o que é polarização. Ó, a luz do sol, como o próprio texto disse, turma, ela não é polarizada. A luz do sol, ela se propaga em todas as direções e todos os sentidos, ok? Então ela é tridimensional, está certo? Ela é uma, a luz, ela é uma onda eletromagnética, né? Está certo? Produzido pelo movimento de carga elétrica no sol, então ela se propaga em todas as direções. Eu botei essa placa aqui azul como se fosse a lente do nosso óculos. O que é que a lente do nosso óculos, que tem essa substância aí, chamada poraloide, faz? Ele só deixa passar uma parte da luz. Então olha só, toda aquela luz que vem do sol, ele está polarizado em uma posição que só deixa passar uma parte aqui, ó, essa parte, ok? Então é isso que ele faz para diminuir a quantidade de sol que chega na gente, olha aqui, ó, toda essa luz aqui, ó, em todas as direções e sentidos, está na frente da lente do óculos. Estou botando aí essa peça azul aí como se fosse a lente do óculos. Então todas essas luzes vêm em todas as direções e ele só deixa passar, ó, numa direção, então chega bem menos luz aos nossos olhos, ok? Então a gente usou aí um polarizador. Olha aqui em outra figura o que acontece. A luz vem, só lá, ó, ela vem aqui em todas as direções e sentido e o polaroide faz exatamente isso, só deixou aqui nesse caso passar em que direção? A direção vertical. Então só entrou essa luz, tá? Agora presta atenção, pessoal. Ó, só pode ser, pega um papel aí, você está aí chegando aí na nossa aula agora, pega um papel e um lápis e anota aí essas observações que eu vou dar ao longo aqui dessa aula, porque você releie isso amanhã, até mesmo no sábado antes da prova, você leva uma folha, fica folheando e relembra essas observações que com certeza é o assunto que é cobrado no ensino médio, vai aparecer lá, ok? Então, ó, só podemos polarizar a luz, tá? Porque ela é uma luz que ela, além de ser eletromagnética, né, que se propaga no vácuo, vem do Sol para a Terra, a camada entre o Sol e a Terra, a gente sabe, é uma camada sem ar e ela consegue se propagar, então ela é uma onda eletromagnética, tá certo? Se propaga em meios materiais e não materiais, beleza? O som já é uma onda mecânica, a gente não escuta as explosões lá do Sol, porque não tem ar entre o Sol e a Terra, se tivesse o ar, a gente escutaria, então o som já é uma onda mecânica, tá certo? A luz é uma onda eletromagnética, e nós só podemos polarizar exatamente essas, essas, a luz, por ela ter esse aspecto aí de ser uma onda eletromagnética, ok? Então, pessoal, o som não pode ser polarizado, a luz já pode ser polarizada, então anota aí, pega uma folhinha, anota aí no caderno, que só o fenômeno da polarização é diminuir a quantidade de luz que vem para os nossos olhos, o óculos escuro faz isso, tá? Ele só deixa passar uma pequena quantidade de luz usando um polaroide, que só deixa a luz passar em uma dimensão, como vocês estão vendo aí, ó, repetindo aí, ó, aqui seria a luz do Sol, ó, que vem em todas as direções de sentido, você coloca um óculos, só deixa passar em uma direção, ok? É isso que o óculos polarizado faz. Então, vamos voltar para a questão que ele diz o seguinte, ó, que a luz do Sol, ó, vou voltar lá para o texto, ó, a luz do Sol não é polarizada, mas uma quantidade considerável dessa luz do Sol, ela se polariza horizontalmente, então, se vem uma grande parte da luz do Sol horizontal, se eu quero que meu óculos bloqueie essa luz horizontal, é só eu usar ele, por exemplo, na vertical, porque ele só vai deixar passar a vertical, a maioria da luz solar, que vem em todas as direções de sentido, bate no lago e vem horizontalmente, como nós sabemos que ela vem horizontalmente, eu vou botar um óculos, o quê? Porque, verticalmente, tá, para não deixar essa maioria da luz que vem do Sol, que ao se refletir no lago, nas superfícies, vem horizontal, ela vai ser barrada, então, eu tenho que colocar na posição vertical, então, qual seria a resposta, ó, vamos ver se a letra C, verticalmente, então, eu coloco o meu polarizador na vertical, evitando que a luz refletida, polarizada, chegue aos nossos olhos, ok? Então, se a maior quantidade da luz solar, ele disse isso no texto, ela vem horizontalmente, se eu quero que a luz solar não entre nos olhos, essa quantidade tão grande, eu coloco um polarizador, polarizador na vertical, que vai impedir a maior quantidade que vem na horizontal. Está aqui o desenho, ó, viria aqui a luz, e esse polarizador aqui, ó, esse polarizador aqui, deixa eu botar aqui, o ponteirozinho, esse polarizador aqui, ó, ele vai fazer exatamente essa função, ok? Então, turma, nós polarizamos a luz eletromagnética, a luz, a luz, que é uma onda eletromagnética, como a maioria da parte vem horizontal, eu vou botar na vertical, ok? Então, isso é polarização da luz, ó, pra cá, pra cá, pra cá, o que é a polarização da luz? É você ter toda aquela quantidade de luz que vem em todas as direções sentidas, de uma lâmpada e do sol, você usar um óculos polaroide, que essa substância só deixa passar uma parcela da luz, então, você só deixa passar, por exemplo, na vertical, a maior parte que vem na horizontal, o polaroide coloca lá, ó, vertical, só entra a luz na vertical, diminuindo, assim, a luz que chega aos nossos olhos, ok? Isso é polarização da luz. Era ótimo se a gente pudesse botar uma, polarizar a parte do som, mas o som é uma onda mecânica, nós não podemos polarizar, porque se pudesse a gente impediria do som entrar como a luz do sol que a gente impede de chegar aos nossos olhos, ok? Então, não esqueça o que é polarização da luz. Vamos agora pra questãozinha aí, ó, de eletricidade. Vamos entrar aí em eletricidade, uma questão bem interessante, onde a gente vai revisar essa parte aí de vetores, ok? Ou, perdão, de resistores, tá? Então, olha só, vamos ler a questão, prestem bem atenção a essa questão, que ela pode ser muito útil aí pra revisar o que você estudou aí no seu colégio. Ó, pra cá, pra cá, pra cá, isso, acorda. Mais uma vez, pega um papel, uma caneta, que a gente vai dar observações, ok? Eu já disse na primeira questão que a luz é uma onda eletromagnética, né, se propaga em todas as direções e sentido, ok? Mas, se a eletromagnética, ela se propaga tanto no vácuo, como no meio material, no ar, no líquido, né? O som não, o som já é uma onda mecânica, só se propaga se tiver o ar, se você tirar o ar, você não escuta, ok? É uma onda mecânica. E a onda da luz, por ser eletromagnética, ela pode ser polarizada. Agora nós vamos entrar numa questãozinha de eletricidade de resistores em sério, em paralelo. Prestem bem atenção, ó, vamos ler aqui e vamos conversar. Diz o seguinte, ó. Então, determinada massa de água deve ser aquecida com o calor dissipado por uma associação de resistores, tá? Ligadas no ponto A e B mostrado na figura. Então, eu tenho aqui a água, ó, e vou ligar, botar resistores aqui entre o ponto A e B. Tá aqui uma tomada, uma bateria, uma pilha, né? Essa é a tensão, é a voltage, tá? O que eu tenho na tomada é uma voltage, a tomada lá na parede não tem corrente, não. Ela só tem corrente quando eu ligo o aparelho, o que tem lá na tomada é a voltagem, ou a diferença de potencial, tá certo? Ou a força eletromotriz, que não tem nada a ver com força, mas é um termo em inglês que a gente adotou. Então, a tomada, ela tem a voltagem, tá? Ok? Então, pessoal, tá aí a tomada, vocês estão vendo aí, ó. E eu vou botar entre os pontos A e B resistores. O que foi que ele fez, ó, a primeira situação, ó, ele botou entre o ponto A e B, ó, dois resistores em série, tá vendo aqui, ó? Tá um ao lado do outro, um dando a mão ao outro. Quando tá assim, ó, eu digo que está em série. Já essa situação aqui, vocês viram no colégio, ela está em quê? Em paralelo, tá? E ele disse, ó, que essa associação aqui em série, leva um minuto para aquecer a água, leva um minuto. Ou seja, 60 segundos, tá? Para aquecer a água. Leva 60 segundos. Ele quer saber, se eu tiro o série e coloco os dois resistores agora em paralelo, ele vai levar mais ou menos tempo para aquecer? Então, é uma questão que pode aparecer no nosso Enem, e é bom você dominar, revisar esse assunto aqui comigo, com o professor Luiz Carlos, ok? Então, veja só, os dois resistores em série, levou 60 segundos. Um minuto, tá aqui, ele diz, ó. Levou um minuto para aquecer essa água. Então, ele pegando esses dois resistores aqui, botando aqui, ó, entre os pontos A e B aqui, ó, dentro da água, ligando aqui entre o ponto A e B, tá? Que tá ligado aqui a uma pilha, uma tomada, como eu disse a vocês, uma bateria. Liga esses dois resistores. E o resistor, a gente sabe que ele provoca o efeito Joule. Ei, o que é o efeito Joule ou efeito Joule, tá? É a transformação de energia em energia térmica. É o efeito Joule ou efeito Joule, tá? Ele transforma a energia em energia térmica, ok? O nosso chuveiro, ele pega a energia elétrica e transforma em energia térmica. Qual que é que tem no nosso chuveiro? Olha, ó, está aqui, ó, simplesmente um resistor, tá? Resistou uma mola, tá? Nós sabemos que o nosso chuveiro tem o inverno. Quando tá no inverno, ele usa a mola menor, liga nesses dois aqui, tá? E no verão, ele usa a mola maior, porque aí aquece menos a água, tá certo? E no inverno, que tá mais frio, eu uso a molazinha menor. Nós vamos já falar na outra questão aí que tem sobre chuveiro. Então, pessoal, se em série levou 60 segundos, em paralelo vai levar mais ou menos? Aí, pessoal, a gente tem que lembrar a fórmula de potência. Mas antes disso, a gente sabe que leva menos. Porque em paralelo, em série a gente sabe que soma R mais R vai dar 2R. Em paralelo não, é uma soma de fração. É 1R mais 1R. É como eu somasse 1 meio mais 1 quarto. Virava o mínimo e fazia essas coisas. Então, sempre em paralelo, a resistência é menor do que a mesma quantidade de resistores em série, tá? Aí, qual é a fórmula de potência? Vou passar aqui e vamos ver aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Primeiro, vamos falar um pouquinho da energia, ó. A energia é a potência vezes o tempo. Cuidado! Quem gasta mais energia é um ventilador ou um chuveiro elétrico? Depende do tempo que permanecer ligado, tá? Agora, se os dois permanecem ligados ao mesmo tempo, lógico que um ventilador e um chuveiro elétrico, o chuveiro elétrico ligado ao mesmo tempo, os dois, o chuveiro elétrico vai gastar mais energia, porque ele tem uma potência maior. O que é a potência do chuveiro? O que é uma potência? É o trabalho que ele vai desenvolver em um instante de tempo lá. Então, como o chuveiro tem que pegar água fria, que vem pelo cano e transforma em água quente em frações de segundo, então o chuveiro tem que ter uma potência grande. Um carro 1.0, ele para chegar a 100 km por hora, ele demora, por isso que ele economiza gasolina. Já uns carros maiores, caminhoneta, aqueles carros que tem 2.8, 3.5, 2.0, então ele tem uma potência muito maior, ele chega a 100 km muito mais rápido, mas gasta mais energia, certo? Então, quem gasta mais energia é um chuveiro ou é um ventilador? Aí eu digo a vocês, quem vai gastar mais energia vai ser quem? O chuveiro ou o ventilador? Depende do tempo que permanecer ligado. Então, a fórmula de energia está aí, Laurinha aqui, está pedindo aqui para falar mais perto do microfone. Pronto, para não dar eco também. Fica olhando aí, viu, Laura? Manda um recado aí para a tia Mátina. Então, energia é potência vezes o tempo. Então, a energia, quanto mais o aparelho ficar ligado, mais ele vai gastar energia diretamente proporcional. Aparelho mais potente, chuveiro elétrico é mais potente, quanto mais tempo ligado, mais energia. Ou a lâmpada fluorescente de 40 watts ligada 2 horas. Ora, se as duas têm a mesma potência, 40 watts, 40 watts, e se estão ligados no mesmo tempo, 2 horas, 2 horas, vão gastar a mesma energia, certo? Aí se diz, e por que eu troco a lâmpada incandescente pela fluorescente e agora pela LED, que gasta menos? Porque para iluminar um quarto, uma lâmpada incandescente, você precisa de 100 watts para iluminar. Quando você tira ela, uma fluorescente, você vai botar uma de 40. Então, você trocou 100 watts por 40 watts. Aí, se diminuiu a potência, você vai gastar menos energia. Se você botar uma de LED, você está botando uma de 7 watts. Então, a lâmpada de LED de 7 watts ilumina do mesmo jeito que uma incandescente de 100 watts. Ela vai gastar menos energia porque você trocou uma de 100 watts, que iluminava seu quarto, por uma de LED de 7 watts, que ilumina a mesma quantidade. Entenderam? Então, olha a potência e o tempo. Olha a fórmula de novo. Energia depende da potência e do tempo. A potência é V2 sobre R. Pessoal, uma coisa interessante, a gente tem que saber da matemática. Se o R não está no denominador, não está? Então, o R e a potência são inversamente proporcional. P é igual a V2, V², V é a voltagem, os 220 volts, né? É os 12 volts da bateria, 1,5 volts da pilha. P é V2 sobre R. Presta atenção agora que eu vou dar a chave da questão. Ó, a potência está no numerador e a resistência está no denominador. Então, elas são inversamente proporcionais, tá certo? Então, ó, se são inversamente proporcional, quanto maior a resistência, menor a potência, tá? Quanto maior a resistência, menor a potência. Então, vamos voltar lá para a questão, ó. Está aqui em série, ó. Em série levou 60 segundos. Em série soma. A resistência aqui vai ser 2R. É maior do que em paralelo. Se a resistência é maior em paralelo, significa que em paralelo eu vou gastar menos tempo. Por quê? Porque em paralelo insere a resistência soma, dá 2R. Em paralelo a gente sabe que é a metade, R sobre 2, vocês viram isso. Então, se em paralelo a resistência é menor, Se a resistência é menor, nós vimos que ela é inversamente proporcional à potência. Se a resistência em paralelo é menor, significa que a potência vai ser maior, tá certo? Então, se a potência vai ser maior, eu vou aquecer a água em menos tempo. Então, vamos voltar para a questão para matar, ó. Está aqui a água, ó. Então, quando é que eu vou gastar, como é que eu vou gastar menos tempo? Colocando os dois resistores em série ou os dois resistores em paralelo? Os dois resistores em série somam a resistência. Então, a resistência é maior, então diminui a potência para aquecer a água. Já esses dois resistores em paralelo, a gente viu que em paralelo diminui a resistência. Se diminui a resistência, aumenta a potência, porque resistência e potência é inversamente proporcional. Então, em paralelo, eu colocando os dois resistores em paralelo, eu vou aquecer essa água mais rápida, porque em paralelo a resistência diminui e aumenta a potência. E a potência de um carro maior é para chegar a 100 km por hora mais rápido. Então, a potência aqui vai ser maior, porque você vai ter uma resistência menor. Então, se eu levei 60 segundos em série, eu vou levar menos segundos em paralelo. Ele perguntou quantos segundos. Aí eu preparei a fórmula aqui para vocês, deixa eu só apagar. Vou fazer rapidamente para a gente já ir para outra questão, que é de chuveiro elétrico. Olha só o que eu fiz. Primeiro, a energia e a potência vezes o tempo. A gente ainda vai falar mais sobre isso. A fórmula de potência é a voltagem, 220² dividido por R. A primeira resistência é os dois resistores em série. Então, eu somo os dois R mais R, 2R. Aí, a segunda potência, os dois resistores estão em paralelo. Em paralelo é a metade, R sobre 2 é menor. Então, P2 vai ser maior do que P1. Ora, se R2 é menor que 2R, significa que P2 vai aquecer a água mais rápido. Em paralelo, aquece a água mais rápido. E acontece, aquece, na verdade, se você dividir aqui R2 por 2R, você vai ver que R2 é quatro vezes menor do que 2R. Então, significa que a potência vai ser quatro vezes maior. Se você dividir 2R, que é a resistência em série, por R sobre 2, que é a resistência em paralelo, vocês sabem fazer essa divisão, eu vou ver quantas vezes R sobre 2 é menor do que 2R. Ou quantas vezes 2R é maior que R sobre 2. Então, lógico que R sobre 2 é menor que 2R. Lógico que é menor. Uma coisa que está multiplicada por 2 é grande. Aqui ele está dividido por 2. Então, em paralelo é menor. Se é menor, a potência vai ser maior. Como é que eu sei que é quatro vezes? Aí eu vou dividir. 2R por R2, né? Você vai fazer essa continha B, você corta o R, vai dar quatro. Então, se a resistência é quatro vezes menor, a potência P2, que é inversamente proporcional, quanto menor a resistência, maior a potência, ela vai ser quatro vezes maior. Se ela vai ser quatro vezes menor, maior, ela vai aquecer num tempo quatro vezes menor. Então, se o tempo antes era 60 segundos, em série, em paralelo vai ser 15 segundos, tá? Ok? Então, voltando rapidamente à questão aí, pessoal. Ó, ó, em série levou 60 segundos. Em paralelo vai levar quanto? Ora, se R sobre 2 em paralelo é menor do que 2R quatro vezes, então vai ser quatro vezes, é 60 dividido por 4, vai dar 15 segundos a letra D. Então, vai pra cá, pra cá, pra cá, coloca aí num cantinho resistores iguais em paralelo, tá? E a mesma quantidade em série, em paralelo, ele tem uma resistência menor, vai dar, então, uma potência maior, vai aquecer a água mais rápida, ok? Então, se você coloca resistores em paralelo, a água é aquecida mais rápida do que se eu coloco resistores em série. Ok? Vamos pra outra questão aqui de eletricidade, e a gente vai complementando esse raciocínio melhor. Vamos fazer aquela questão do chuveiro, que sempre aparece, né? O cara tem um chuveiro aqui em Natal, vai pra São Paulo, e isso, por que lá em São Paulo é 110 volts, e aqui é 220 volts? Na verdade, foi falta de organização política, não teve engenheiros lá, pra colocar o país um tempo todo, ou 220 ou 110 com a única tecnologia. Acontece que aplicaram a tecnologia no sul do país, da Bahia pra lá com 110 volts, e aqui no nordeste e no norte, 220 volts, ficou o país com duas tensões sem necessidade, ok? E coloca uma observação aí importante. Na tomada, coloca assim, na nossa tomada é corrente alternada. Na nossa tomada, anota aí no papelzinho, na nossa tomada, a nossa tensão é alternada. A gente disse que é 220 volts, tá? Colocou aí que a corrente é alternada, mas olha só essa observação. Não anota não, só escuta. Não é 220 volts que nós temos na tomada, nós temos lá uma variação, tá? De 320 ou até menos 340, que ela é alternada, não é contínua. A gente usa 220 volts pra simplificar, porque a gente usando 220 volts facilita os cálculos. Mas na nossa tomada, o que a gente tem é uma tensão alternada que vibra com a frequência de 60 hertz, tá? E ele vai de mais pra renda de pouco a menos pra renda de 40, várias vezes, 60 vezes em um segundo, 60 hertz, ok? Então a nossa corrente alternada. A pilha não, a pilha eu tenho 1,5 volts, então é 1,5 volts mesmo. Essa pilha aqui é 1,5 volts, é uma corrente contínua, é 1,5 volts. Na nossa tomada, a gente diz que é 220, mas não é, ela é uma corrente alternada, ela não tem 220, ali é só pra simplificar, ok? Os cálculos, como a gente vai fazer essa questão, supondo que ela seja 220 volts, ok? Então anotou aí? Na tomada residencial, nós temos 220 volts, tá? No sul do país é 110 volts, só que é uma corrente alternada, esse 110, 220, é só um valor pra facilitar os cálculos, nós temos lá, são valores alternados, ok? A pilha é corrente contínua, é um valor só, é 1,5 volts o tempo todo, é contínua, ok? Corrente contínua, anota aí, na pilha, na bateria, é corrente contínua, certo? Então vamos fazer essa questão do chuveiro, que é muito importante, ó. Depois a gente vai fazer a questão teórica também, e daqui a 5 minutos, depois dessa questão, eu vou lembrar como é que a gente deve trabalhar, vocês fazerem a sua prova, tá? Após essa questão, a gente vai dar aqui, lembrar vocês do TRI, como é que corrige a prova de física, principalmente dessa parte de ciência da natureza e de matemática, é muito utilizado o TRI, o método de correção. Mas vamos fazer essa questão, depois a gente comenta isso. Um estudante que morava em Pelotas, onde a voltagem é 220 volts, após concluir seu curso de graduação, mudou-se para Porto Alegre, onde a voltagem é 110 volts. Modificações deverão ser feitas na resistência do chuveiro, que levou na mudança, para que a potência desse aparelho não se altere. Com relação à nova resistência do chuveiro, e a corrente elétrica que passará através da resistência, é correto afirmar que... Pessoal, para cá, para cá, para cá, deixa eu pegar aqui a molinha de novo. No chuveiro elétrico nós temos isso, essa mola. Aqui é a resistência, é o R. Quando eu ligo essa mola em uma tomada ou em uma pilha, ou seja, em uma voltagem, em uma DDP, quando eu ligo isso em uma pilha, aparece uma corrente, que é o movimento de elétrons, que é o movimento ordenado, está certo? Então, quando eu ligo um resistor em uma tomada ou em uma pilha, vai aparecer uma corrente. É a primeira lei de Ohms. Quem vê, vê que é a voltagem, a DDP, a voltagem, é igual a R, que é a resistência da mola, vezes a corrente que vai passar e esquenta a mola. O efeito joule, o efeito joule, transforma essa energia elétrica em energia térmica. Ok? Pessoal, mas olha só, o chuveiro lá em São Paulo está aquecendo. E o chuveiro aqui em Natal está aquecendo, eles têm a mesma potência. Presta atenção. A potência que você toma aqui no chuveiro, vamos supor, 8 mil watts, é a mesma potência lá em São Paulo, 8 mil watts. Mas, dentro do chuveiro de São Paulo, se você abrir, o de Natal que você abrir, você vai ver que as molas são diferentes. Por que as molas são diferentes de São Paulo e Natal? Por que essa mola é diferente lá? Porque lá está ligado em 110 volts, e aqui está ligado em 220. Na verdade, a gente viu que é uma corrente alternada, não é 220, mas 220 simplifica a conta. Lá em São Paulo também é outro valor, 110 simplifica. Então, por como lá está ligado em 220, lá está ligado em 110, e aqui está ligado em 220, então, os chuveiros são diferentes. Eles têm a mesma potência, aquecem a água do mesmo jeito, só que um é feito para trabalhar lá em 110, e o daqui é em 220 volts. Se eu pegar o daqui, 220 volts, e levar para ligar em São Paulo, que é 110, ele não vai funcionar do mesmo jeito. Ele não vai aquecer a água do mesmo jeito. Ele vai diminuir em 4 vezes a sua potência. Memorize até isso. Coloque aí. Coloque aí a observação. A potência do chuveiro, 220, quando ligado em 110, a potência do chuveiro de 220, quando ligado em 110, diminui 4 vezes. Eu vou já mostrar aqui na continha. Se diminui 4 vezes, não vai ser a mesma potência, não vai aquecer a água do mesmo jeito. Então, o chuveiro que é feito para trabalhar aqui em 220, tem uma resistência diferente do chuveiro que é feito lá para 110 em São Paulo. Então, o garoto levou aqui o 220, chegou lá em São Paulo, Porto Alegre, ligou e 110, ele não vai funcionar. Para ele funcionar, eu tenho que mexer na resistência. A gente vai já ver o que é isso e pode ser que vença a questão aí. Ele diminui muito. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, não com chuveiro, mas com a lâmpada, o que acontece quando eu ligo uma lâmpada de 220 em 110. Eu vou pegar aqui uma lâmpada, aqui a lâmpada de 220, eu vou ligar primeiro 220, vou mostrar para vocês, e depois vou ligar ela em 110. Olha, vou ligar aqui. Olha, está aqui a lâmpada em 220. Dá uma olhadinha aí. Está vendo aí o foco dela? Olha o brilho dela. Ela está ligada em 220. Eu tenho um bocal aqui com 110. Vou botar ela agora em 110. Vou tirar ela aqui. E vou ligar ela em 110. Na verdade, eu vou botar aqui duas lâmpadas logo. Ligar as duas em 110. Daqui a pouco eu vou mostrar o brilho para vocês. Estou ligando ela agora no bocal de 110. Olha como o brilho dela ficou menor. Olha, turma. Olha. Eu botei em duas aqui. Está 110. Está certo? Então, em 110, olha como brilha menos. Ela diminui em quatro vezes. Por isso que uma lâmpada que é feita para 220, não pode ser ligada lá em 110, porque ela não vai brilhar do mesmo jeito. Ok? Então, tanto o chuveiro como a lâmpada, como qualquer aparelho que é feito para trabalhar em 220, se ele for ligado em 110, ele vai ter potência reduzida em quatro vezes. Memoriza esse quadro que pode cair lá. Está certo? Para você não perder tempo fazendo conta. Ok? Então, pessoal, o que é que acontece? Ele quer saber o que deve fazer. Então, vamos voltar para a questão. Ele disse que o estudante morava onde era 220 volts e se mudou para 110. O que ele deve fazer com a resistência? Olha aqui o que eu fiz. Novamente, essa fórmula aí, vocês não podem esquecer. A energia é a potência vezes o tempo. Ok? O gasto da energia. Se você quiser saber quanto vai gastar de energia, multiplica a potência vezes o tempo. Ok? Aí, novamente, qual é a fórmula de potência? V2 sobre R. O que é que acontece? Ele está em 220 e foi para 110. Então, o chuveiro estava em 220, ele pegou e ligou em 110. A gente já sabe que não vai funcionar. Eu acabei de mostrar aí a lâmpada, que se eu ligar um aparelho 220 e ligar em 110, ele brilha menos. O chuveiro vai aquecer menos. Diminuiu a metade. Só que a resistência tem que diminuir em quatro vezes. Por que em quatro vezes? Eu vou só explicar a vocês, porque tem que diminuir em quatro vezes. Olha aqui, porque a tensão é o quadrado. Quando você diminui de 220 para 110, você diminuiu o V. Para manter o mesmo P, você tem que diminuir o R também, porque o P depende dos dois. Então, se P é V2 sobre R, quando era 220, ele tinha a sua mola, dava uma potência. Quando eu liguei em 110, eu tenho que diminuir o R também, porque para manter o mesmo P, os dois têm que diminuir. Concorda? Então, eu tenho que diminuir. Só que o V, ele diminuiu 220 para 110, só que ele é ao quadrado, ele diminuiu duas vezes, só que ao quadrado. Dois ao quadrado vai dar quanto? Quatro. Então, a resistência tem que diminuir em quatro para manter essa mesma proporção, essa mesma divisão. Então, anota aí. Anota aí. A resistência do chuveiro de 220, para funcionar em 110, ela tem que ser diminuída em quatro vezes. Então, você vai pegar a mola lá no chuveiro, vai esticar ela, vai cortar em quatro pedaços, joga três pedaços fora e só usa um. Aí o chuveiro de 220 vai funcionar em 110. Por quê? Porque ele foi feito para trabalhar em 220. Ok? Então, se ele foi feito para trabalhar em 220, se eu ligar ele em 110, vai diminuir o V. Para manter a mesma potência, eu tenho que diminuir o R. Como é que eu diminuo o R na prática? Lá eu só fiz botar na tomada 110 São Paulo. Eu tenho que abrir e torar a mola para diminuir também, para manter a mesma proporção. Se diminuiu em cima, para manter a mesma potência, tem que diminuir em barato. Então, lembre-se disso. Coloque aí. Um chuveiro de Natal, para ser ligado em 110 São Paulo, eu tenho que diminuir quatro vezes a resistência. Aí mantém a mesma potência, aí aquece do mesmo jeito. Ok? Então, se eu pegar um chuveiro aqui em Natal, levar para São Paulo e ligar ele sem mexer nada, ele não vai aquecer. A gente viu a lâmpada, brilha bem pouquinho. Eu tenho que abrir a mola, torar e deixar só um pedacinho lá. Entenderam? E a corrente, lógico que vai aumentar. A corrente aumenta porque eu diminuí a resistência, liguei 110, a corrente lá vai ter que aumentar exatamente para produzir o calor. Então, o calor, para compensar isso, a corrente aumenta e a corrente dobra. Então, lá em São Paulo, eu diminuo de 220 para 110 e a corrente dobra. Por exemplo, o chuveiro elétrico aqui, que está funcionando em Natal agora, e o chuveiro elétrico que está funcionando com a mesma potência lá em São Paulo, a corrente lá é duas vezes maior. Diminuiu de 220 para 110, a tensão em São Paulo é menor, 110 volts, mas a corrente é maior. Ok? Então, em São Paulo, os aparelhos, ele funciona irresistível, ele funciona com o dobro da corrente elétrica. Memoriza isso. Ok? Então, olha aí que informação importante. Peguei um aparelho 220 e liguei 110. eu tenho que cortar a resistência em quatro vezes e a corrente que vai circular lá vai ser o dobro da corrente que circula aqui. Interessante, né? Lá é 220, caiu para 110, mas em compensação a corrente lá é o dobro e a corrente que circula no aparelho é perigosa, uma corrente muito grande. Então, lá em São Paulo, como é 110 volts, ele usa, como ele sabe que a corrente é maior, eles têm que se preocupar muito com essa corrente alta, o dobro que circula aqui na TAL. Agora eu vou dar, quero que você anote mais uma coisinha aí para vocês. Preste bem atenção. Para eu ligar um chuveiro aqui, eu uso um fio, lógico. Lá em São Paulo, como é 110 volts, o fio tem que ser mais grosso, porque a corrente é o dobro. Ok? Então, coloque aí. Coloque aí. Em São Paulo, que é 110 volts, os fios para fazer as instalações elétricas têm que ser mais grossos. Ok? Ou seja, uma área de secção transversal maior. Por isso, que a instalação elétrica lá em São Paulo é mais cara, porque se o fio é mais grosso, a área da secção transversal é maior, ele é mais caro. Então, lá a tensão é menor, mas em compensação, um edifício aqui que a gente gasta X em fio, em fiação, lá vai gastar mais, porque a corrente é maior. Se eu botar um fio fino, ele vai aquecer o efeito joule, né? Esquentando, eu gastando energia para ele esquentando e pode dar um curto circuito. Então, tem que botar um fio mais grosso, porque lá em São Paulo a corrente é o dobro. Ok? Beleza, pessoal? Então, olha só. A tensão, peguei um aparelho 220, estão vendo aí, né? Acompanhando aí no Facebook, 220, 110. A resistência eu tenho que diminuir quatro vezes, como eu mostrei aqui para vocês, tá certo? E a corrente lá vai duplicar. Não esqueça essas informações que podem aparecer essa questão aí, vocês não vão perder muito tempo. Ok? Vou agora, antes de fazer essa outra questão, que é sobre a parte de interferência, explicar o que é interferência, diferença para a ressonância, para a dispersão, para... Vamos mostrar aqui para vocês, mas antes disso, mostrar aqui toda a diferença da interferência para a difração, para a ressonância, mas antes disso, nós temos que lembrar da nossa prova, tá certo? A nossa prova, a primeira prova, o TRI não funciona tanto assim, mas para essa prova, o Enem usa o TRI, tá? Então, preste atenção. O TRI, vai ter questões... Toda prova tem questões fáceis, médias e difíceis, ok? E eles... Se você acertou a difícil e errou a fácil, tá? Sua nota perde, você perde um pouco a nota. Ou seja, resumindo, se o cara... Se um aluno A só fez uma questão em física e fez a fácil, e um aluno B só fez uma questão em física e fez a difícil, o aluno A fica com a nota maior do que o aluno B, porque ele fez a fácil, tá certo? Então, o outro aluno que fez a difícil, eles... Lógico que não é raciocínio... Esse raciocínio não é certíssimo tanto assim, mas como ele fez a difícil, eles acham que pode ter sido através do chute, já que ele não fez as questões fáceis. O TRI é mais ou menos assim. A tese é contrária, eu mesmo sou contrário, porque às vezes o aluno fez a difícil, porque era de um outro assunto que ele estudou, e a fácil, ele foi um assunto que ele não viu. Então... Mas mesmo assim, é um sistema que dá para ir funcionando, dá para separar um do outro. Ou seja, na hora de fazer a prova, você não pode primeiro deixar em branco, de forma alguma. É melhor chutar, né? Tá certo? Agora, o que é que acontece? Você, quando pegar a prova no seu domingo, tá certo? Você começa e tente fazer pelas mais fáceis. Pelas mais fáceis. Você viu uma um pouco complicada, difícil, você marca lá um redondo bem grande para lembrar que você pulou e passa para outra. Ok? Passa para frente. Vai procurando mais fácil. As teóricas, às vezes a teórica é super difícil, mas a gente tem a impressão de que é mais fácil ler, não precisa de tanto cálculo, então vai para elas, deixa de cálculo para depois. Porque, na verdade, esse ENEM é muito injusto. Não dá para fazer aquela ruma de questões naquela hora. No duro, no duro, se você for fazer todas as questões pensando, não dá tempo, né? A não ser que o aluno esteja preparado, dominando todos os assuntos e a prova ajude ele. Então, você vá pulando as questões, vá olhando as mais fáceis, as médias, aquelas difíceis que você achou, marca para depois, na volta, saber qual é que está faltando resolver, está lá marcada, você vai direto também para não perder tempo e depois é que você marca. Por quê? Porque o ENEM, você pode ter a mesma quantidade, acertar a mesma quantidade de questões de uma outra pessoa na prova de física, a mesma quantidade de questões e ter notas diferentes, porque eles vão levar em conta isso. Se você errou a face e acertou as difíceis, você pode ter chutado, então você não merece a mesma nota de quem, pelo menos, sabia o básico lá de física e com certeza errou aquela questão difícil, porque é a questão de classificação, quem entra, quem não entra em um curso mais difícil, ok? Então, marca todas as questões, não deixa em branco, tá? Agora, tenta resolver ou perder tempo naquelas questões mais fáceis, teóricas, que você vai ter uma nota melhor em cada questão fácil e média que você acertar, ok? Então, é assim que funciona o TRI. Vamos para essa outra questão teórica aí e vamos lembrar vocês aí um pouco sobre essa parte dos fenômenos de interferência, difração, ressonância, dispersão, explicar um para o outro, ok? Então, olha só a questão. Em um experimento, um professor desligou as luzes da sala e incidiu um feixe de raios laser em uma parede, que iluminou o único ponto. Então, o laserzinho lá iluminou o único ponto. Em um segundo momento, o professor colocou um fio de cabelo no caminho do feixe de luz antes dela incidir na parede. Com essa alteração no experimento, o padrão da luz do raio laser formado na parede ficou como na figura a seguir, ó, ficou várias bolinhas e não só uma bolinha só. O que foi que esse fio de cabelo fez? Vai para cá, para cá, para cá. Quando a gente está estudando que alguém liga o som lá na sala ou na cozinha, o som não chega no nosso quarto? Chega, né? Para o som chegar no nosso quarto, ele passou por vários cômodos, ele sofreu o que a gente chama de difração. A onda sonora contornou obstáculo. Quando contorna obstáculo, uma onda contorna obstáculo, a gente chama isso de difração. Ok? Aí você diz, professor, mas a luz não é uma onda? O senhor disse que o som é uma onda mecânica e a luz é uma onda eletromagnética. E por que a luz da cozinha não ilumina também todo o quarto igual ao som, já que os dois são ondas e sofrem difração? Muito boa pergunta. A luz, na verdade, ela é especial. Ora, ela se comporta como onda eletromagnética e ora, ela se comporta como partícula. No efeito fotoelétrico, a luz não é uma onda, ela é uma partícula. Ela vem e arranca o elétrico, choca. Ao choque com o elétrico, instantaneamente, arrebenta o elétrico. Está certo? Leva o elétrico para ele tirar o elétrico do metal e produz a corrente elétrica, que é o movimento de elétrico. Então, a luz, anote isso aí, a luz, ela é especial. Coloca aí, a luz, ela é especial. Ora, se comporta como onda, ora, se comporta como partícula. Aí, coloca assim, dualidade da luz. Dualidade da luz. Então, pessoal, a luz, na difração e na interferência, que a gente vai já explicar cada um aqui, reforçar, ela se comporta como onda. no efeito fotoelétrico, que é um choque, que a luz incide no metal, uma onda incide no metal, aí ela se comporta como partícula. Está certo? E não só a luz. Existe experimento com o elétron, que o elétron, ora, se comporta como uma partícula, ora, se comporta como onda. Então, o próprio elétron não é uma partícula, ele é especial também, ele se comporta como onda e ele se comporta como partícula. Agora, coloca aí, se aparecer difração e interferência, o elétron está sendo uma onda. Apareceu difração e interferência, caracteriza a onda. Anota aí. Difração e interferência, caracteriza a onda. O que é difração? É o som sair da cozinha, contornar os cômodos, a fenda, a porta e chegar no outro local. Isso é difração. Eu estou falando aqui e quem está atrás do muro me escuta. Se cair essa questão lá, o nome disso é difração. Ok? contorna o obstáculo. Então, se eu falo aqui, alguém está escutando atrás do muro, como é o nome desse fenômeno físico? Difração. E o que é interferência? Está aí, ele disse que botou a luz, está aí na questão, ele disse que botou a luz, sem o fio de cabelo, o laser dava um pontinho vermelho lá na parede. Quando ele botou o fio de cabelo, o laser deu vários pontos mais claros, mais escuros, espécie de uma franja luminosa. Isso é interferência. E por que a luz? Por que o som contorna, sofre difração, eu escuto quando está ligado na cozinha e a luz não chega? Por que a porta, a fenda, o tamanho da porta é muito grande para o tamanho do comprimento da onda de luz. Para o som, não. aquela fenda da porta é próximo do comprimento de onda sonora, por isso que o som sai da cozinha, passa para outra sala, passa para outro quarto, ele contorna esses obstáculos. Já a luz, para contornar, para uma luz só na cozinha iluminar aqui o nosso quarto, a gente teria que fechar as portas todinhas, deixar bem fininho como um fio de cabelo. Aí a luz passaria da cozinha, iluminava o quarto, mas também a gente não entrava, nem saía, que não ia ter porta. Ok? Então a luz, ela sofre difração, só que o som é mais fácil a gente perceber a difração em função disso. Já a luz, não. A luz, ela tem essa dificuldade porque ela precisa de uma porta menor, de uma fenda menor para sofrer difração. Ok? É tanto que antes pensavam que a luz era formada por partículas, ela não era uma onda porque foi difícil conseguir a difração da luz. Ok? Então apareceu difração e interferência, não interessa se é luz, não interessa se é elétron, se apareceu difração e interferência, ele está se comportando como uma onda. Ou se for elétron, se for uma luz, está se comportando como uma onda. Ok? Pode aparecer essa questão lá dizendo que um experimento, alguma coisa, sofreu difração e interferência. Se sofreu difração e interferência, está caracterizando ali o elétron como sendo o quê? Uma onda, não esqueçam isso. Então aqui o que foi que aconteceu? A luz veio, botou um fio de cabelo, ela simplesmente formou aqui uma franja, então ela sofreu o que a gente chama de interferência. Ok? Eu botei aqui a interferência. Pronto. Está aqui a fenda S1, vem uma luz aqui, passa aqui, aqui esse primeiro ponto aqui seria uma difração, ok? Aqui seria a difração. Aí a luz vem, tem duas fendas, dois buraquinhos aqui, nessa outra superfície. A luz passa pelos dois buracos, ora se junta, ora se destrói, ora forma um claro, ora forma um escuro, ora forma um claro, ora ao lado forma um escuro, claro e escuro, formou essa flange. Então, isso aqui é uma interferência. Está aqui, está aqui nesse desenho também, a luz passa por duas fendas, ou um elétron passa por duas fendas, e você vê aqui que ela se junta aqui, ora acende a luz forte, ora fica um escuro, forma essa flange, isso é interferência. Olha aqui também, as ondas vieram, a onda A bateu, reflexão, a B bateu, reflexão, as duas se uniram aqui, ora fortaleceu a luz, interferência construtiva, ora a luz apaga, interferência destrutiva. Aqui também, vem dois pulsos, um pulso 1, um pulso 2. Quando eles se juntam, soma, aí forma a interferência construtiva, e depois eles passam, e prossegue normal. Se fosse um por cima e um por baixo, seria uma interferência destrutiva. Ok? Então, interferência é quando as ondas se juntam aí. Beleza? Então, aqui, houve a interferência, formou o claro, o escuro, o claro, o escuro, esse ponto aqui seria a luz, e aí seria o escuro, formou o que a gente chama de interferência. Professor Luiz Carlos, e o que é ressonância? O que é ressonância? Vai para cá, para cá, para cá. Pessoal, existe, vocês podem olhar na internet, que foi feito uma ponte lá nos Estados Unidos, e começou a ventar. E essa ponte, estava um pouco suspensa, ela começou a balançar, balançar, e começou a ventar, e o vento veio com a certa, formando quase uma onda periódica, quase que se repetindo. E isso, toda onda leva energia, não esqueçam disso, toda onda transporta energia. Tá? Ok? Então, essa, esse vento começou a balançar, a ponte, isso foi real, essa ponte caiu, a energia passou para a ponte, e a ponte foi, foi uma hora, foi mais do que devia, passou da sua frequência natural, e caiu. Tá certo? Deu tempo, o pessoal estava no carro, saindo, e isso é o fenômeno da ressonância. Vocês podem olhar aí na internet, depois lá, olhar a ponte lá, outra cama, né? E você vai ver lá, que ela caiu, o pessoal saiu dos carros. Então, isso é ressonância, tá? Outra coisa, assim, a corda no violão, você corta, bate no violão, a outra começa a tremer sozinha. Então, ela passou ali, através do fenômeno da ressonância, tá? Outra coisa que é importante, a ressonância. Como é que eu aqueço um alimento no micro-ondas? Como é que eu aqueço um alimento no micro-ondas? Ora, o micro-ondas ali, os alimentos têm água, e a onda que sai do micro-ondas, tem uma frequência, bem próxima da frequência de movimento da molécula da água, tá? Então, a frequência, quando você liga o micro-ondas, as cargas elétricas ali se movimentam, e o movimento dessas cargas cria uma onda, uma onda eletromagnética. O micro-ondas cria essa onda, e essa onda transporta energia. E como ela tem a mesma frequência da água, a água absorve essa energia e aquece. Por que as frequências têm que ser iguais? Exatamente para ser a ressonância. Então, a ressonância ocorre quando eu tenho frequências próximas, tá? Tem quase a mesma frequência, e aí ela absorve, a ressonância máxima absorve tudo, ok? Então, o micro-ondas se baseia na frequência, na molécula de água. Ela lança uma frequência igual, aquela energia passa para a vibra, entra, encaixa, ou seja, a ressonância com a água e esquenta o alimento. Beleza? Vamos lá. Ó, aí a difração, só lembrando, a onda vem, passa pela porta, a onda sonora passa pela porta e ela muda aqui, tá certo? Ou mantém sua mesma frequência, ou a luz, ou a piscina, a onda vem, passa aqui, vem aqui, então isso aqui é difração. Difração é quando a onda vem e contorna o obstáculo, ok? Isso é a difração. Como eu disse, eu falo aqui e quem está atrás do muro escuta. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha aí, lembrando aí na nossa, nossa enense disso aqui, eu vou só lembrar aqui da ligação em sério em paralelo, só para lembrar vocês, a lâmpada em sério em paralelo, ó, eu tenho essas duas lâmpadas aqui, ó, elas estão em sério, observe que só tem um fio passando de uma para a outra, ok? Aqui já em paralelo, observe que em paralelo elas são independentes, são dois fios, tá? Então aqui é paralelo, e aqui eu tenho essas duas lâmpadas em sério. Só que em sério a gente viu que a tensão se divide, como eu liguei aqui em 220 volts, eu vou ter 110 e 110, quando eu ligar as duas lâmpadas aqui, elas vão acender bem fraquinhas, por quê? Porque elas são feitas para trabalhar em 220 volts, como elas estão ligadas em sério, se vocês aprenderem que em sério, em sala de aula, que os 220 se dividem em 110 e 110, então ela não está recebendo 220, ela está recebendo 110, como ela não está recebendo a voltagem, que ela foi feita para trabalhar, ela ilumina quatro vezes menor, como a gente viu aqui. Então essas lâmpadas 220 ligadas em 110, ela fica com brilho menor, e em sério a gente viu, 220 se divide em 110 e 110, se fosse três lâmpadas, eu dividi em 70 para cada uma, 770 vezes 3 dá 220, 270 é alguma coisa, ok? Agora eu vou pegar essas duas lâmpadas, e vou ligar ela normal em paralelo, quando eu ligo em paralelo, em paralelo a tensão é a mesma, lembre-se da nossa casa, a tensão em paralelo é a mesma, então eu vou ter 220 e 220, quando eu ligo as duas aqui, elas vão funcionar normal, porque em paralelo a tensão é a mesma, então eu vou ter 220, ok? Olha a imagem assistindo aí, me ajudando aqui, dizendo que está tudo ok, olha aí, 220, olha aí como elas brilham, porque elas foram feitas para trabalhar em 220, em paralelo os fios são independentes, então cada uma recebe 220, em sério a gente viu que diminui, ok? Então, a gente tem que fazer isso em paralelo, e eu entro em paralelo, quando eu apago uma, a outra continua funcionando, em sério não, quando eu apago uma, a outra apaga também, porque só tem um caminho, quando uma queima, as outras se apagam, em paralelo não, você desliga a luz da sala, a cozinha continua, ok? Beleza? Agora vamos para uma questão bem interessante aí, sobre essa parte de geração de energia, tá? Então vamos lá para a questãozinha, os dínamos, são geradores de energia elétrica, utilizados em bicicleta para acender uma pequena lâmpada, para isso é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta, e quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada, dentro desse geradorzinho, desse dínamo, que ele chamou de dínamo, o dínamo, encontra-se um ímã e uma bobina, lógico, pessoal, como é que eu gero energia, como é que essa energia chega na minha casa? Tem um ímã, e um fio em movimento, lá em Paulo Afonso, um em movimento, outro parado, tá? A água desce, passa por um aéreo, essa éreo está preso lá, um ímã, que gira ao redor de um fio, e esse fio gera eletricidade, ou você pega um fio e tem um ímã, se você aproximar o fio do ímã, gera eletricidade, ou seja, se você tiver um ímã e um fio, em movimento relativo, ou seja, um se aproximando, saindo, ou um, não pode, os dois se movimentam com a mesma velocidade, se os dois estão se movimentando, no mesmo sentido, com a mesma velocidade, o ímã e o fio não tem energia, para gerar energia, tem que haver o movimento relativo entre o ímã e o fio, anota aí pessoal, você que pegou aí a folhinha, para gerar energia elétrica, eu tenho que ter o ímã e um fio em movimento, o ímã e um fio em movimento relativo, movimento relativo já está dizendo que há diferença entre velocidade entre eles, está certo? Então se você pegar na sua casa, pegar um ímã e um fio, e ligar um aparelho nesse fio, e você começar a mexer esse ímã, vai gerar eletricidade, e vai assistir lá a sua televisão, agora se você parar para ver a cena, parou sem movimento, desliga, então é necessário que tenha água lá, na chuva represada, para essa água descer 100 metros abaixo, da água, vai girar uma hélice, e essa hélice tem lá, faz o movimento entre o ímã e o fio, ok? Então anotaram aí, para gerar eletricidade, é necessário um movimento relativo entre um ímã e um fio, ok? Então vamos fazer essa questãozinha aí, rapidamente. Aí ele disse que botou aqui o dinamo, está aqui um geradorzinho, o dinamo, onde tem uma bobina e um fio, um fio e um ímã aqui dentro, a bicicleta roda, gira essa hélice, e essa hélice aqui em contato com o pneu, faz o ímã girar ao redor do fio, e gera a eletricidade que acende a luz. Ele quer saber, o princípio de funcionamento desse equipamento, é explicado pelo fato de, é explicado pelo fato de, então pessoal, olha só, para existir, essa parte de geração de energia elétrica, a gente viu que o ímã tem que se aproximar do fio, ou vice-versa, tem que haver um movimento relativo. Mas o que é que o ímã faz? Ele cria ao seu redor um campo magnético. Se você está em movimento, esse campo magnético você está variando. Essa variação do campo é que faz aparecer a corrente. Ok? Então, repetindo, vocês colocaram aí, para ter movimento é necessário um ímã e um fio. Tá? Isso aí você já entendeu a parte prática. E o que é que esse ímã em movimento faz, ou o fio em movimento faz, vindo para o ímã, que aparece a corrente? É porque vai variar o campo magnético, que provoca a variação de fluxo magnético. Então, coloca aí. O ímã em movimento relativo em relação a um fio varia o campo magnético. Aí, esse campo magnético variável é que gera a eletricidade. Ok? Então, é necessário haver o movimento e ir explicando, qual é o princípio que explica isso, que esse movimento gera uma variação do campo magnético. Olha a resposta que tem lá. Olha. Corrente elétrica é gerada, a letra E. Vamos ler a letra E. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado, lógico, tem que estar fechado, senão não tem corrente, quando há variação do campo magnético. Ou ele pode até botar lá a variação do fluxo magnético. Ok? Beleza, pessoal? Então, vamos aí fechar essa questão aí, que para gerar eletricidade, eu tenho que ter um ímã em movimento em relação a um fio, e o princípio de funcionamento é explicado, porque esse movimento faz surgir um campo magnético variável. Beleza? Beleza. Vamos aqui para mais uma questãozinha, mais uma aqui. De transformadores. Ó, transformador é a mesma coisa, pessoal. Olha aqui, ó, transformador de 110. Você compra um aparelho lá, um 220, tem que ligar em 110, tem que usar um transformador. Então, o transformador, ó, ele tem fio no primário e fio no secundário. Uma ruma de volta aí, tá certo? O que é que ocorre? Se eu botar uma pilha, uma bateria, não tem do outro lado. Então, coloca assim, observação. O transformador não funciona com pilha. O transformador não funciona com pilha ou bateria. Então, se eu botar a pilha lá no transformador, não vai sair nada do outro lado. Por quê? Porque o transformador, ele tem que variar. A gente não viu que não tem que ter o movimento, né? O transformador não pode movimentar. Tá fixo aí, você tá vendo aí no desenho. São chapas, não posso movimentar. E quem é que movimenta? Aí vem para o nosso lado. Lembra que eu disse que na tomada é corrente alternada, que a corrente fica para um lado e para o outro, pronto. Então, o transformador, coloca aí. O transformador só funciona com corrente alternada. O transformador só funciona com corrente alternada. Ok? Agora, olha só a diferença aqui. Preste atenção, mais uma coisa que vocês vão anotar. Olha esse primeiro desenho aqui. Esse desenho aqui. Observe, vamos chamar aqui que eu vou ligar na tomada aqui. Esse ponto eu vou ligar aqui na tomada. Observe que esse lance, eu vou chamar ele de primário, e o outro lado vai ser secundário. Observe que o primário tem mais espira que o secundário. Tá certo? Como o primário tem mais espira que o secundário, esse transformador poderia ser, por exemplo, de 220 para 110. Tá certo? Por quê? Porque se eu quero que diminua a voltagem, esse número de espira aqui tem que ser menor. Aqui tem quantas espiras? Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui tem várias. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, esse transformador aqui, ele é um transformador que vai abaixar. Se eu ligar aqui o primário aqui, em 220, por exemplo, e aqui tiver a metade das espiras desse, vai dar aqui 110. Então, sempre quando o transformador secundário tem menos espira, ele baixa de 220 para 110. Se for o contrário, como esse aqui, se aqui for o primário, que eu ligar na tomada, se eu ligar esse aqui na tomada, passa a ser o primário, como aqui esse outro tem mais espira aqui, como aqui tem mais espira, ele vai elevar a tensão. Então, se eu ligar aqui, por exemplo, 110, e se aqui for o dobro de espira, vai sair 220. Então, ele é elevador. Tá certo? Ele é elevador. Então, se eu tenho 110 para 220, é quando eu tenho que ter aqui mais espira no secundário. Então, não esqueça. Anota aí. O maior número de espira no secundário é um transformador elevador. Ele pode ser de 110 para 220, se ele tiver o dobro de espira. Ok? Então, mais espira no secundário, ele é um elevador. Beleza? Esse transformador aqui, esse primeiro aqui, esse preto aqui, como ele tem menos espira no secundário, ele é um abaixador. Não esqueça isso, tá? Que menos espira também está associado com a menor tensão, tá? Então, menos espira, ele é abaixador. Menos espira, menos tensão, ele é abaixador. Beleza? Pronto. Então, vamos... Só mais uma questãozinha aqui. Aqui de empuxo. Então, vamos fazer uma questãozinha aqui de empuxo, pessoal. Depois, a gente vai fazer uma questão aqui dessa parte de lentes aí. Ok? Só uma coisa, pessoal. Essa questãozinha aqui, ela é com relação ao empuxo, tá? O que é o empuxo? Vamos antes explicar, relembrar a vocês. Quando eu coloco uma bola dentro d'água, existe o peso da bola, eu soltar uma bola no ar, ela cai, mas quando eu coloco ela dentro d'água, tá? Vai aparecer uma força para cima, que é chamada de empuxo. Então, o que é empuxo? Anota aí. Empuxo é uma força vertical e para cima. Anota aí. Empuxo é uma força vertical e para cima. Quando é que aparece o empuxo? A força peso sempre aparece. Se eu soltar qualquer coisa aqui, vai cair, tá? Vai cair. Por quê? Ó, se eu soltar a mola aqui do chuveiro que eu mostrei a vocês há pouco tempo, vai cair. Por que vai cair? Porque a força peso, a Terra, atrai. Ok? Beleza? Então, ela cai. E quando é que aparece o empuxo aqui, o ar tem uma densidade muito pouca, então o empuxo aqui é pouco. É quase desprezível. Mas quando eu coloco uma bola dentro d'água, a densidade da água é outra. A bola dentro d'água desloca a água, né? Porque ela ocupa o lugar, então a água se expande, tá? Então, esse volume deslocado faz o empuxo aparecer. Ok? Então, o empuxo é uma força, colocou aí, né? Vertical e para cima. O que ocorre quando eu coloco um objeto em um fluido, em um gás ou em um líquido, tá certo? E aí aparece uma força para cima. Então, você coloca a bola lá, ela sobe na piscina, porque devido ao empuxo. Ok? E qual é a fórmula do empuxo? Ó, eu botei aí, ó. Ó como é fácil a fórmula do empuxo. Devagar. Professor, vamos devagar, vamos. Empuxo é devagar. Ah, tá aqui, ó. A fórmulazinha, ó. Do empuxo, ó. O empuxo é d de densidade do líquido, v, que é o volume do corpo que está submerso. Se eu botar a metade da bola submersa, só é a metade da bola, o volume que eu vou usar na hora de calcular o empuxo. E g é aquele 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o empuxo é densidade vezes o volume vezes g. Que densidade? A densidade da água, se eu botei uma bola dentro d'água, na piscina, então, o empuxo, se eu quiser calcular, eu vou saber a densidade da água vezes, se eu botei a metade da bola dentro d'água, então, a metade do volume da bola, eu calculo o volume da bola, uma esfera, né, divido por 2, e multiplico por g, que é 10. Então, a fórmula não é difícil, é devagar. Densidade do líquido, o volume não dá a bola toda. Se a bola estiver totalmente dentro d'água, então, vai ser o volume da bola toda. Está certo? Ok? Vezes g, que é 10. Então, é assim que eu calculo o empuxo. E o que é que acontece? Olha só, vamos agora para a questão. A maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de ajudar na flutuação do peixe. Um desses peixes está em repouso na água, com a força peso aplicada pela terra. Lógico, o peso. E o empuxo, que a gente acabou de ver exercido pela água. Então, está aí o peixe, o empuxo. Desprezendo a força exercida pelo movimento das nadadeiras, considere que, aumentar o volume ocupado pelos gases na bexiga natatória, sem que a massa do peixe varie, significadamente, o volume do corpo do peixe também aumenta. Assim, o modo do empuxo supera a força peso e o peixe sobe. Então, olha só, o peixe sabe que se ele encher o corpo dele de ar, ele vai aumentar o volume dele dentro da água. A gente viu que, quanto mais eu vou botando a bola dentro da água, mais vai ser o empuxo. É tanto que a bola volta. Então, como o peixe, ele está lá equilibrado, a terra puxando, como ele está dentro da água, existe o empuxo. A força vertical é para cima. Quando ele quer subir, ele só abre, torna ele maior o ar, aumenta o seu volume. A gente viu que o empuxo é devagar, densidade do líquido, vezes o volume. Se o peixe aumentou de volume, aumenta o empuxo, fica maior que o peso, e o peixe sobe. Está certo? Aí ele pergunta, na situação descrita, na situação descrita, o modo do empuxo aumenta, por quê? Aí está ali a resposta, na letra E, vamos direto. O modo da força peso, da quantidade de água deslocada pelo peixe aumenta. Ou seja, o peixe não aumentou de tamanho, ele sabe que ele aumentando o volume, o empuxo aumenta. Ou seja, ele deslocou mais líquido. Então, o empuxo é exatamente igual ao peso daquele líquido deslocado. Isso é importantíssimo. Coloca aí. O empuxo sofrido é igual ao peso do líquido deslocado. Ok? Então, o empuxo é uma força e o peso é uma força. Então, quanto mais água a bola se desloca, mais a água, a bola está entrando dentro, desloca mais água. Então, o peso dessa água deslocada é maior. E esse peso deslocado é igual ao empuxo. Está certo? Então, o empuxo é uma força vertical e para cima e equivale exatamente ao quê? Ao peso do líquido que ela se desloca. Beleza? Vamos aqui. Rapidinho. Pessoal, aqui para cá, para cá, para cá. Bruno Manfetini, Dalvando Justo. Turma aí assistindo. Muito bem. Ó, câmera em mim. Câmera em mim. Pessoal, a gente deu aqui hoje uma pequena revisão. Nós vamos ter outras revisões. Vocês vão acompanhar aqui comigo. Nós temos aí a prova domingo, ok? Então, sempre procura aí o nosso WhatsApp, o nosso Facebook, Luiz Carlos Noronha. A gente vai ter sempre algumas informações aí, algumas questões a mais para trazer para vocês aqui, ok? Então, nós vamos parar hoje aqui nessa nossa revisão e vamos em frente. Amanhã temos mais aulas e vamos dar aula também aí nos cursinhos, nos colégios, ok? e também as aulas aí devido à pandemia, mesmo online, né? Mas toda aula que a gente vai dando ajuda, tem vários professores excelentes aqui na cidade de Natal que ajudam muito a vocês. Eu agradeço aí pela confiança, pelo crédito e por ter estado aí com a gente ao longo desse tempo todo, assistindo essa revisãozinha e qualquer coisa nos procura, a gente está aqui para tirar dúvida de vocês, ok? Um grande abraço, fica com Deus, uma boa noite.